O que é o maior negócio que eu sou nessa noite? E nós estamos aqui, 200 senadores se encontram onde? Sempre numa pequena caixa, num pequeno barco. E nós hoje temos aqui uma caixa que na realidade, lá mais profunda da nossa apresentação, nosso show, já não tem medo da nossa caixa aqui, mas na realidade é uma caixa de um barco, um barco a ferrar. Os imigrantes viam no barco a ferrar. E para comemorarmos aqui, a presença de todos vocês, e também dos atletas de uma Knife, pra mim, onde todo mundo se encontra, ali no bar da nossa rua, onde ninguém pergunta o que tu tens e o que tu és. Pra isso, agora, que tu tens e o que tu tens e o que tu tens e o que temドada portepe for? нал Amém. 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 Amém.